Olha só que delícia, gente, esse pudim de padaria sem trigo. Os pudim de padaria geralmente tem trigo, né, gente? Esse não, gente. Pouquíssimos ingredientes. Vamos fazer? Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, pois comigo está tudo bem, graças a Deus. Pra quem não me conhece, eu sou a Eliane, no canal de tudo. E fazer parte dessa família, você também? Olha só o que nós vamos fazer hoje. Olha só que delícia, gente. Não estou aguentando, já estou comendo. É muito bom. Hum, uma delícia. Desculpa, tá, gente? Não resisti. Mas se é mais delongas, bora lá pros ingredientes pra nós fazer essa delícia. Olha só, gente, que gostoso. Muito bom. Bora lá, então, tá, meus amores? Ô, gente, a receita de hoje é pudim de padaria. Com pouquíssimos ingredientes, gente. Nós vamos precisar de 400 ml de leite. 6 gemas, mas como as minhas estavam muito pequenas, eu coloquei 8 gemas aqui, mas se tiver um ovo grande, a gema grande, pode colocar só 6. E uma embalagem de leite condensado. Nós vamos precisar também de uma colher de sopa de margarina e uma colher de sopa de essência de baunilha. Bora lá fazer, gente? Eu vou começar com o leite. Os ovos. Fácil, né, gente? O leite condensado, ó. Agora eu vou colocar aqui uma colher de sopa de essência de baunilha. Tá bem gostoso, né, gente? Uma colher de sopa de margarina. Agora bate por um minuto. Bota pra cozinhar. Agora bater por um minuto, gente, e colocar na assadeira. Mas eu vou mostrar. Gente, agora aqui eu tenho 250 ml de calda. Pra essa, a calda desse pudim, gente, vocês vão usar 150 ml, 150 gramas de açúcar e 3 quartos de xícara de água pra fazer a calda. Mas como eu já tinha pronta, mais rápido ainda, né, gente? Bora, gente. É só colocar o pudim aqui dentro, que já bateu. E eu vou pôr esse pudim na boca do fogão. Não vai ser no forno, não. Um pudiminho fácil, prático e rápido. E econômico, né, gente? Vocês viram, ó. Se for grande, só 6 gemas. Se for pequeno, 8. 400 ml de leite. Uma caixinha de leite condensado. Uma colher de sopa de margarina. Margarina, gente, que é mais barato. E uma colher de sopa de baunilha, essência de baunilha. Agora eu vou levar na boca do fogão. Cozinha ele. Vocês podem também estar levando no forno por uma hora, tá? Em banho-maria. Mas eu vou cozinhar na boca do fogão, que eu acho bem mais rápido e prático. Tá bom, meus amores? Vou levar lá e daqui a pouco eu trago ele prontinho pra vocês, gente. Eu deixei ele cozinhando mais ou menos uns 40 minutos. Aí deixei esfriar, coloquei na geladeira por umas 5 horas. Esse é o resultado do meu pudim de padaria. Tá soltinho. Agora nós vamos desenformá-lo. Ai, desculpa, gente. Como é que ele ficou? Tem que dar um jeitinho aqui. E aqui tá ele, gente. Lindo e formoso. Eu não mostrei desenformando pra vocês, porque eu fiquei com medo de fazer uma alabança. Mas como vocês podem ver, ó, tá perfeitinho, hein? Agora eu vou partir ele pra ver como é que tá por dentro, né? Vou alisar bem aqui pra vocês verem. Tá bem firminho. Tá bem firminho. Vou vir aqui. Vamos pegar. Deixa eu agir. Dá aqui com uma... Outra passinha aqui, ó. De calda, gente. Por cima, ó. Delícia, gente, ó. Se vocês quiserem fazer maior, gente, é só dobrar a receita, tá? Como eu sempre digo. Vocês viram que ele ficou meio baixo, né? Ele ficou meio baixinho, mas se quiser maior, é só dobrar a receita. Tinha uma família grande. Nossa, gente, que delícia. Faz aí, meus amores, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu não me arrependi. Nem se compara com o pudim da padaria, não sei por que que chama pudim de padaria. Muito bom. Ó. Parece pudim de copinho. Sabe aqueles pudim que a gente compra no copinho? Muito gostoso. Nossa. Um dos melhores pudim que eu já fiz, gente. Muito gostoso. Faz aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, meus amores. Faz aí. E alegra a vida das crianças, do maridão, dos vizinhos, dos parentes. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado da minha dica. Fiquem aí com água na boca, ó. Comi mais um pedacinho. Muito bom. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.